Fala molecada, beleza? Simpson Gamer com vocês mais uma vez. Hoje eu vou mostrar pra vocês um jogo diferente, é o Akinator, acho que é esse o nome. Já ouviu falar desse jogo? Ele descobre, você pensa em alguém e ele descobre. E a galera me perguntou, tio Simpson, por que você não faz pra ver se te encontra lá no Akinator? Akinator é um gênio, galera. É um gênio que vai descobrir e vai mostrar pra vocês o tio Simpson. Assim eu espero, né? Então vai, roda a intro aí. É isso aí, você que tá ligado no meu, no seu, no nosso canal Bom Demais. Vocês estão falando aqui com o tio Simpson e é nóis, galera. Vou lá, vou mostrar pra vocês aqui o Akinator. Vamos lá. Tá aqui, galera. É um site, né? O Akinator. E tá fazendo muito sucesso esse jogo aqui, porque é o seguinte, galera. Deixa eu levantar aqui. Ele descobre... Olha lá, ele tá falando aqui. Pense em um personagem real ou fictício e tenta adivinhar quem é. Beleza? Então aqui ele pede a idade do jogador. Eu vou me passar, galera. Eu vou estar passando por outra pessoa. Eu vou mentir minha idade como se não fosse eu, beleza? Alguém testando pra ver se encontra o tio Simpson lá. Vamos ver. Então eu vou colocar... Idade eu vou colocar aqui, ó. 14 anos. Vamos lá, vamos jogar. Eu tenho 14 anos. Faz de conta que eu sou uma criança. Beleza. Aí ele tá perguntando ali. O seu personagem é do gênero feminino? Não. Eu não sou feminino, né? Não. É... O seu personagem existe na vida real? Claro, é. O tio Simpson aqui, ó. Vamos lá. Isso. O seu personagem é um youtuber? Bom, pelo menos eu acho que eu sou, né? Se não sou, eu tento ser. Vamos lá. Sim. O seu personagem é famoso por causa de jogos? Galera. É... Eu não sou famoso, né? Mas eu fiquei conhecido por causa dos jogos, né? No YouTube. Mas assim, eu sou pouco conhecido. Tem poucas pessoas me assistindo. Mas eu vou colocar aqui sim, beleza? Alguém vai querer colocar aqui sim. Tipo assim, vamos mostrar pro gênio, né? Ver se acha. Vamos ver. É bom que o tio Simpson fica sabendo se é famoso. Ha, ha, ha. Vamos lá. Então ele pergunta aqui. O seu personagem faz série de Minecraft? Cara, eu nunca joguei Minecraft. Então é não. Né? O seu personagem faz parte de... Que... Que... Assis? Não. Não sei que merda que é essa. Não. Vou colocar não. O seu personagem... Assombra uma floresta? Ha, ha. Sacanagem. Não, né, galera? Eu não sou tão feio assim, né? Pelo menos eu acho, né? O seu personagem vive em Portugal? Também não. O seu personagem faz vídeo de GTA V? Sim, galera. Eu fiz muito vídeo de GTA V, né? Ainda pretendo fazer. Então é sim. É... Você trabalha todos os dias com seu personagem? Não. Não, hein? Não. Eu não entendi a pergunta, mas acho que não. O seu personagem já lançou... Já largou os esportes? Que merda é essa? O seu personagem já largou os esportes? Então eu não sei. Faz de conta que eu sou uma pessoa... Eu tô procurando? Eu não sei. Eu não sei, cara. O seu personagem tem uma cauda ou rabo? Caramba, que sacanagem, velho. Não, eu não sou bicho. O seu personagem faz parte da banda... Pratt Mush? Caramba, o que é isso? Não, velho. Que pergunta é essa? O seu personagem usa um leque? Claro que não, velho. Tá calor, mas eu não uso. O seu personagem já viajou pra outro país? Galera, eu nunca viajei pra outro país, mas eu vou colocar não sei, porque... Como se fosse uma pessoa que não sabe, né? É o menino de 14 anos que não sabe. O seu personagem tem barba? Eu tenho um cafanhaquezinho aqui, né, galera? Tenho um cafanhaquezinho aqui, ó. Mas eu acho que não pode dizer que é barba, não. Correto? Vamos ver aqui. Vou colocar não. Vamos lá. O seu personagem faz parte do... Nossa, eu nem sei ler aquilo ali, cara. Não. O seu personagem tem namorado ou namorada? Caramba, eu tenho esposa, cara. Eu vou colocar não sei. O seu personagem gosta de Minecraft, cara? Não, porque eu nunca gravei. Mas não é que eu não gosto, né? Seu personagem usa máscara? Caramba. Estamos de sacanagem, né, velho? Máscara? Pô, um cara bonito desse não precisa de máscara, velho. Ai, ai, ai. Sacanagem, viu, velho? É. Não, cara. Não usa máscara. Seu personagem tem duas irmãs? Caramba, vou colocar não sei, porque é como se eu fosse uma pessoa que não conheço. Seu personagem tem mais de um milhão de inscritos? Quem dera. Não, cara. Nem tem nem 100k ainda. Seu personagem tem cabelos pretos? Caramba, velho. O que eu respondo, hein? O que eu respondo, galera? Eu tenho cabelo preto aqui, velho. Olha. É pouco cabelo, mas... Eu tenho, né? Cara, eu não sei agora. Eu vou colocar provavelmente sim. É. Seu personagem viaja com um companheiro? Não. Seu personagem é streamer? O que é streamer, cara? Vou colocar não. Ah, sacanagem, bicho. Quem que é esse maluco aí? Não, cara. Não, tá errado. Bit Gamer. Galera, nunca vi mais gordo, velho. Ha, ha. Nunca vi... Nunca vi mais gordo. Ha, ha. Ah, ah. Olha isso aqui, galera. Olha o que que apareceu aqui, cara. Ah, me ajuda aí, velho. Que isso, galera? Olha só isso. Não, cara. Não. Você errou, Geno. Essa merda não funciona, cara. Errou. Eu acho que é bit game. Não. Eu vou clicar em não. Não. Continuar? Vamos continuar. Essa merda tem que achar o tio Simpsons, pô. Seu personagem vem do espaço? Caramba, que sacanagem, velho. Não, mas que pergunta, velho. O seu personagem tem uma barba pequena? Ah, vou colocar assim. Seu personagem está relacionado à máfia? Não. Caramba, velho. Seu personagem é meio gordinho? Não. Seu personagem sabe dirigir? Cara, eu sei dirigir, mas a pessoa que estiver pesquisando, eu vou colocar provavelmente sim. Ela não vai saber que sou eu. Que eu estou me passando por uma pessoa, me procurando o meu personagem, o tio Simpsons. Seu personagem é um marinheiro ou pirata? Não. Seu personagem tem um crush? Não, pô. Não me sacaneia, não. Seu personagem usa boné? Não. Seu personagem usa óculos? Não. Seu personagem está ligado à Nintendo? Não. Seu personagem tem cabelo escuro? Caramba, vou colocar não, não tem cabelo. Seu personagem é careca? Isso. Agora você fez uma pergunta inteligente. Sim, o personagem é careca. Seu personagem está relacionado ao futebol? Não. Seu personagem joga Crash Royale? Crash Royale? Aí, está começando a chegar nas perguntas aí que vai achar o tio, será? Sim. Ele joga Crash Royale. Seu personagem é totalmente careca? Ah, é sim? Não. Não é totalmente, né? Seu personagem faz parte do sei lá o quê? Não sei o que é isso? Não. Seu personagem joga Rocket League? Sim, eu já joguei Rocket League, já fiz até vídeo, sim. Seu personagem tem a pele escura? Não. Seu personagem tem cabelos? Não, cara. Aê. Encontrou o tio Simpson, moleque. O bichão é o bichão. É o bichão. Uhul. Aê, moleque. Você é o bichão. É o bichão. Aê, moleque. Você é o bichão. É o bichão. É o bichão mesmo, hein, doido. É o bichão mesmo. É o bichão. Aí, galera, ele encontrou, ele é um bichão, cara, não é que esse bicho sabe de tudo mesmo, tá ali, uma fotinha do tio Simpson, eu acho que é Simpson Gamer, olha só, cara, tá ali a fotinha do tio Simpson com o gorro de Natal, caramba, velho, quem colocou isso? Enviado por Grobis Kilter, caramba, alguém cadastrou o tio Simpson lá, cara, que loucura, moleque, que loucura, um abração aí pra esse cara aí, ó, que enviou o tio Simpson pra lá, haha, que legal, galera, que legal, olha só, o tio Simpson tá ficando famoso, pô, o tio Simpson, tio Simpson apareceu até no Aquinator, cara, haha, nós é o bichão, Não, moleque, uhul, e é isso aí, galera, se gostou, entra lá no Aquinator, tenta achar o tio Simpson lá, respondendo as perguntas, ai, que sacanagem, que legal, velho, tô feliz agora, é isso aí, galera, se gostou, deixa o like aí e veja os vídeos aí que tão top. Compartilhe o vídeo e se inscreva no canal.